Ok, de volta e mais uma vez lembrando aí da clínica Serra Média. Saúde ali esperando por você, a sua saúde esperando ali. Alergia, angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínico geral, dermatologia. A Serra Média fica aqui ao lado da prefeitura. Serra Média, aqui pertinho ali, em frente a CEDAI. Serra Média, ok? Então, precisou, Serra Média. Original Drogaria com ofertas essa semana aí do Dia das Crianças. Até segunda-feira aí, cheio de ofertas aí para o Dia das Crianças. Supermercado Pôr do Sol funcionando amanhã em seu horário normal. Normalíssima manhã. Pessoal de Pessegueiros. Aliás, recebi o recado de Pessegueiros pedindo para falar com a direção da Original Drogaria para montar uma drogaria lá. Vou falar, já falei com eles, tá? Pôr do Sol Pessegueiros funcionando normalmente amanhã. Pôr do Sol Caleme também funcionando amanhã normalmente. O Salomão falou sobre o projeto de uma segunda pista. Isso está se arrastando desde 1981. Jami Palmares está aqui com a gente e está falando sobre isso. É um projeto que se arrasta desde 1981. E é um sonho de todo teresopolitano, né? Uma segunda pista. Uma pista de subida ou de descida, né? Hélio, ela tem a informação correta. Em 1981, era prefeito aqui, Luiz Barbosa. E o presidente Geisel tinha a casa aqui. Então, houve um movimento para que essa pista saísse. Esse movimento chegou, inclusive, a ter um traçado da pista. Subindo ali em Guapi e chegando lá no meu dom. Depois, isso ficou parado. Eu me lembro, eu estava como deputado estadual. Retomamos esse movimento naquela época. Fizemos até um adesivo e avançamos. Nós estivemos em Brasília. Conseguimos com o presidente da Agência Nacional de Transporte Terrestre que ele exigisse, articulasse lá com a CRT. E a própria CRT fez o que a gente chama de um projeto funcional. O projeto funcional dá uma ideia de traçado de custos. O traçado é muito interessante porque ele sairia ali no meu dom, mas não lá dentro do meu dom, ali já vindo um pouquinho para o alto. Seria em torno de, parece que 13 quilômetros. E seria com túneis e com viadutos. Por quê? Pela questão ambiental. O túnel, você cortou a rocha, ele não tem impacto ambiental. E o viaduto também, ele permite que a flora, a fauna, se movimente ali sem ser agredida diariamente. Como acontece, inclusive, aqui na CERP. De vez em quando tem um animalzinho morto ali, porque, enfim, não tem uma passagem para os animais. Isso, o Hélio, isso foi orçado em 600 milhões. A gente fala em 600 milhões, violência e dinheiro, não. Veja, nós estamos falando no interesse nosso teresópolis, da nossa população, da nossa economia, para salvar vidas, porque quando tem um acidente com mão e contramão é complicado, quando só tem um sentido é mais os acidentes, senão não tem tantas vítimas. mas o Nordeste brasileiro passa ou na 101, que vem lá por Campos, ou aqui. Então, isso é um benefício para o Brasil todo, que vai melhorar, vai reduzir o consumo de combustível, vai melhorar a produtividade. Caminhoneiro, coitado, que anda aí tanto, chega ali. Outro dia até botei isso no Face, seis da manhã, seis e meia, eu descendo, uma fila enorme, demorou mais de meia hora para descer a serra. Coisa que você faz em 15 minutos. Você pegar um caminhão, acabou. E a subida também, apesar de terem feito a terceira faixa ali, que foi um ganho, mas quando chega aqui em cima tem um estrangulamento. Então, o caminhão que está na terceira faixa, quando vai subindo, quando chega aqui em cima, ele já tem que passar aqui, aí fecha tudo novamente. Então, são coisas que nós merecemos. Subindo, mas descendo só tem uma pista. Só tem uma pista. Esse é um problema sério, que quando terminou essa terceira pista, quando chegou ao final da obra dessa terceira pista, que levou muito tempo, ela já estava também sobrecarregada. A nossa serra aqui está sobrecarregada, é muito difícil subir e descer. E isso, assim, quando a gente fala na estrada, falando em vidas, mas isso também representa recursos para Terezópolis, possibilidade de maior movimento da economia e aquilo que a gente espera, gerar emprego e renda para a população. É assim que a gente melhora a qualidade de vida. Hoje a gente está vendo aí, você todo dia deve estar vendo isso aqui, eu também vejo, as pessoas desesperadas por um emprego, um posto de trabalho, principalmente o jovem. Eu tenho me dedicado muito à terceira idade, aos idosos, com as leis que fiz e tal, mas eu hoje tenho olhado muito, pensado muito nos jovens de Terezópolis. Todo dia eu fui no Vale da Revolta, muito interessante, fui lá com os meninos conhecidos, uma amiga que trabalha com a gente lá, e cheguei lá, os meninos disseram para mim assim, garotos novos, 15, 16, 17 anos, disseram, Salomão, nós queremos apenas um campinho, o teu direito é um campinho, porque aqui, se a gente tiver um campinho para jogar, um projeto social, eles dizendo para mim, a gente não vai se envolver com coisa errada, você veja, eles querem pouco, ninguém está querendo, mundos em fundo, eles querem pouco, então, atenção com os jovens hoje de Terezópolis, eu sempre defendi que todos os bairros tivessem um projeto social, tivessem uma quadra, tivessem uma pequena praça, às vezes uma mãe, quer pegar um sol com sua criança, com seu filho, às vezes não tem lugar, e a gente vê isso, principalmente os bairros populares, Terezópolis tem uma dívida com os nossos bairros populares. Os nossos bairros populares hoje, eles estão sufocados, você chega ali no bairro de São Pedro, ainda ontem, eu passei no bairro de São Pedro com a minha filha, ela estava comentando isso com ela, eu falei, isso era duas horas da tarde, ali perto da igreja de São Pedro, um movimento que estava ali, de carro e gente na rua. Então, o bairro de São Pedro, ele cresceu assustadoramente, e ali tudo converge pra lá, é rotado, perpétuo, sementel, desce tudo pro bairro de São Pedro. E você tem ali o quê? A praça do, na sala parecida, ali do lado de Temusa, a praça do estilo de guerra, e acabou. Não tem oferta de, que a gente chama de equipamentos públicos, de uma praça, de uma quadra. Também não tem mais onde fazer também. Mas isso, tem que se começar a ter uma solução. Eu estou sugerindo ao prefeito, que tem sido, nas nossas conversas, eu sugeri do seguinte, que a gente comece a urbanizar, mas urbanizar com qualidade, um bairro. Nós temos muitos bairros, mas vamos fazer um bairro de cada vez, mas fazer com qualidade. Eu fiz contato com um amigo meu, professor da Universidade Federal Fluminense, professor Jerônimo Leitão. Eles estão acostumados a fazer esse trabalho de urbanização em bairros populares. E aí eles têm como, dar jeito, de maneira que possam se fazer obras de forma que melhore o acesso dos carros, caminhões, inclusive para a coleta de lixo, uma ambulância. Também, eles conseguem, nesse projeto, abrir espaços para fazer quadras, para fazer praças. Porque, às vezes, você quer ver uma coisa? Às vezes, você tem a área de risco que tem uma casa. Aquela pessoa, você tem que encontrar uma solução, porque ela está em uma área de risco. Se você consegue encontrar um projeto para dar uma outra oportunidade a essa pessoa, ali, às vezes, mesmo no bairro, eles têm ideias, por exemplo, de pequenos prédios, de dois andares. E naquela área, que é aquela área, para ter uma família morando, ela é uma área de risco. Mas, para fazer uma quadra, porque área de risco é o quê? É uma chuva. Quem estiver jogando ali, começou a chuva, vai embora. O problema é a noite. Você tem uma casa, uma área de risco, à noite vem a chuva, pessoas, às vezes, dormindo, como nós já perdemos tantas vidas assim. Então, tem soluções hoje, soluções técnicas, soluções bem estudadas na universidade, eu estou até animado que o nosso prefeito possa receber o professor Jerônimo Leitão para iniciar isso. Porque, claro, não vamos esperar que vai ter recurso para resolver de uma hora para a outra, mas, pode-se começar. Aí, voltamos a ver a importância de ter políticos que possam trazer dinheiro para a Terezópolis. Porque, fazer o projeto, até se consegue, coisa pequena, não é com estudantes da universidade também, mas, depois, implementar, fazer acontecer, fazer as obras, precisa do dinheiro. E esse dinheiro existe, no governo federal existe, muito dinheiro para essas obras de urbanização dos bairros populares. Agora, precisa ter projeto e vontade política. Nós tivemos uma época, você mesmo citou, nós tivemos aí Luiz Barbosa, como deputado, e foi importante, por exemplo, o bairro do Alto, quando Luiz Barbosa foi prefeito e deputado depois, foi importante para o bairro do Alto, porque, quando ele conseguiu, ele conseguiu uma verba para fazer a urbanização da Oliveira Botelho, logo depois ele foi prefeito. Então, foi importante Luiz Barbosa, deputado. Você mesmo foi deputado, conseguiu trazer muita coisa para a Terezópolis na época, Luiz Ribeiro e o nosso Robertão. O Robertão, eu sei que alguns dizem, não, não foi, mas eu me lembro, o Robertão teve uma importância muito grande. Vou lembrar, o extravasor. Naquela época, o Robertão teve uma participação importante. Para quem não sabe, o extravasor é um túnel que tem embaixo do corte da barra, em que, quando o rio enche a água, vai toda por ali. Nesse momento, a água está toda indo por ali mesmo, porque o rio já não dá mais a quantidade de água que dá a volta pelas paineiras, que é muito pequena, até porque ficou tudo atoreado, abandonado aquilo ali também. Mas, se não tivesse o extravasor, ainda teríamos um problema grave. reduziu muito as enchentes da barra para cá, aqui na Itapicuru, a rua Heitor de Moura Estevam, reduziu muito. Então, são recursos importantes. E esses recursos para melhorar os bairros populares, tem. Tem. Eu me lembro, como deputado estadual à época, eu consegui com o deputado à época, Jorge Bittar, que já não está nem mais militando na política eleitoral, um recurso para a Quinta Lebrão. Só que tivemos um problema, sempre digo isso. Porque, como a Quinta Lebrão, ela não é uma área da União, aquela terra é do INSS. Ainda é, né? E aí, quando nós fomos iniciar a obra, o INSS, simplesmente, quis cobrar 50 milhões no terreno. Começou-se uma discussão ali e o tempo passou e o recurso voltou, porque o INSS foi intransigente naquele momento. Isso é um problema que a gente também tem que resolver, sabe, Helio? Porque não tem como aquilo ali estar ocupado, não tem como ele imaginar que o terreno valha isso. E aí, também, também, é outra ação importante que, se nós tivermos forças políticas apoiando Terezópolis no governo federal, resolve. Por quê? Uma das saídas é a União, a União e o governo federal. fazer uma compensação para o INSS. Pega aquele terreno dali e dá em outro lugar um terreno para o INSS, que é o patrimônio do trabalhador que paga o INSS, a gente entende isso. E resolve. Ali, sim, aí começa uma urbanização naquela área toda que tem uma população importante e que quer essa urbanização, sonha com essa urbanização por quantos anos? Eu estava na Secretaria de Habitação do Estado, tem um projeto extraordinário, protegendo o rio, alargando a rua Tancredo Neves, melhorando as entradas, porque aquelas entradas todas ali são até muito perigosas. Projeto maravilhoso. Melhorando o campo, fazendo uma quadra, tudo de ótimo. Agora, fomos impedidos à época porque o INSS não. Nós captamos naquela época, me parece, 15 milhões. O INSS não, só 150 milhões. mas tem como resolver com a força da União. Naquela época, era deputado de Salomão. Alex, eu tenho comercial agora, Alex? Então, pode ir para o comercial. Professora Rita Mello está aqui com a gente. Bom dia, Helio, bom dia, Newton Salomão. Professora Rita, lá da Unifesco, está aqui com a gente. Dedicada a professora e que tem uma competência tão grande para ajudar a capacitar os nossos jovens. É verdade. A gente precisa ajudá-la nesse processo. É um esforço que precisa ter. Temos gente aí para ajudar e muitos jovens, coitados. sem essa capacitação. Em breve, a Rita vai, semana que vem, eu acho, ela vai estar aqui com a gente. Rapidinho para o comercial, a gente volta já.